Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Quase Tudo. As potências nucleares continuam se ameaçando. Para ser mais exato, continuam ameaçando a humanidade inteira. Nunca se falou tanto sobre uma possível terceira guerra mundial. Vários órgãos de imprensa de vários países estão trazendo informações do que está acontecendo no mundo, especialmente entre as potências nucleares. O fantasma de uma terceira guerra mundial se tornou, novamente, uma realidade. Em pleno século XXI, estamos vendo, estamos testemunhando a emergência ou a possibilidade de uma terceira guerra mundial. A ordem mundial internacional vive uma crise. Uma guerra mundial, nos dias de hoje, seria com a utilização de armas nucleares. Dispositivos com poder de aniquilar o mundo inteiro. Mesmo sabendo dessa possibilidade, os países com maior poder nuclear colocam em perigo a paz mundial. Como falei nos últimos vídeos que postei aqui, não existem os países bons contra os países maus. O que existe são interesses econômicos, políticos e ideológicos. Mas são interesses que ameaçam nossas vidas. Nos últimos dias, novos movimentos militares dos Estados Unidos, da China, da Rússia e da Coreia do Norte demonstram que podemos estar a um passo de uma terceira guerra mundial. Assim como no Oriente Médio, a região asiática também pode ser o cenário de um grande confronto. O cenário no qual pode começar a guerra mundial. Por que digo isso? Porque as relações entre os Estados Unidos, a China e a Coreia do Norte são bastante delicadas. Veja, de acordo com a secretária do Exército dos Estados Unidos, o governo americano pretende evitar um confronto terrestre. Mas não descarta uma possível guerra direta contra a China. Hoje, sabemos que a China é uma superpotência nuclear. Um confronto direto entre esses dois países seria o começo da terceira guerra mundial. Também vale lembrar que a China, a Rússia e a Coreia do Norte estão ficando cada vez mais próximas. Ou melhor, estão se tornando aliadas. O que acaba tornando a situação ainda mais preocupante. Pois esses três países têm bombas nucleares. Podemos dizer que a Rússia e a China são praticamente aliados, conforme falei no último vídeo. Veja, a chamada Operação Militar da Rússia na Ucrânia tem provocado uma crise internacional. Uma operação militar que já dura mais de um ano. Lembrando que vários países da Europa também possuem suas bombas nucleares. A guerra na Ucrânia tem sido o ponto mais importante dos debates na ONU. Isso está acontecendo porque a guerra da Ucrânia contra a Rússia pode, a qualquer momento, envolver os países da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. E agora, o governo dos Estados Unidos acredita que a China está ajudando a Rússia com armas. Da mesma forma que a OTAN e os Estados Unidos estão ajudando a Ucrânia com armas. Veja, esse confronto na Ucrânia provocou uma crise não apenas política e econômica, mas uma crise que pode levar a uma guerra da Rússia contra a OTAN e os Estados Unidos. E como a gente já sabe, os Estados Unidos é a principal força política e militar dentro da OTAN. Diante desse perigoso cenário, o presidente Vladimir Putin e outros membros do seu governo estão ameaçando usar armas nucleares caso seu território esteja em perigo. Ainda sobre essa perigosa crise que envolve a região asiática, a imprensa da Coreia do Norte informou que testou mais de quatro mísseis com capacidade nuclear. E que o objetivo do governo norte-coreano de realizar mais um teste desse nível é para demonstrar sua força nuclear perante seus inimigos, especialmente os Estados Unidos. Vamos ver até onde essa ameaça de uma terceira guerra mundial pode se tornar uma realidade.